Tô feliz de ter minha mochila de volta Ah, eu consigo na verdade Vamos terminar esse aqui Aê, vestidinho novo E come a torrada Agora o doze Ela tá muito triste, mano Ela tá muito triste A roupa Eu preferia não ter que ir Tenha paciência Vamos fazer alguma coisa legal mais tarde Não deixe que eles te irritem Acho que o segundo é melhor Pra uma criança, sabe Tenha paciência Falar isso pra Pra uma criança é foda, mano Você acha? É um? Um vocês acham melhor? Na professora Tem que bater na professora mesmo, mano É porque falar isso aqui Não deixe que eles te irritem Também não vai mudar nada Sabe? Ai, velho Não, vamos fazer alguma coisa legal mais tarde Eu acho que a um é melhor Vou tentar Porque falar o dois não vai mudar nada Tipo, não deixe que eles te irritem Ah, pronto Agora curou Curou Não vou Entendeu? Tipo, ah, fiquei feliz Não é assim Então vamos Acho que a outra é melhor mesmo Por que as pessoas dizem que eu sou uma menina alemã? Porque a tradução tá tudo cagada Eu não sou alemã Esses babacas não fazem ideia do que vocês estão falando Os valentões só estão tentando provocar Os meninos maus provocaram você novamente? Ai, meu Deus do céu, velho É, eu vou mandar, acho que o dois Ou o três Porque o dois e o três parece a mesma coisa praticamente Não foram eles A senhorita Hansen disse isso O quê? A professora A professora Nossa Esse jogo aqui não dá, velho Ela disse para a turma inteira Que eu sou uma menina alemã Que baboseira Não deu vida a eles Não é verdade Você é uma cidadã norueguesa Isso é real Porque a gente tá na Noruega Ela é filha de norueguesa com alemão Mas ela é uma cidadã norueguesa Por que que eles diriam isso? Isso é sobre meus pais? Conte a Karen o que você sabe Será, mano? Porque eu prometi para ela que eu iria Iria mais a fundo Eu posso só mandar tudo Eu vou contar Seu pai era um soldado alemão Ele esteve aqui na Noruega Durante a guerra A verdade é Olha, me desculpe Não consigo contar Não, eu vou contar Escolha sua visão do coração Isso é tudo que eu sei até agora Sua mãe deu você Porque seu pai era Eu posso continuar Eu posso continuar Eu acho que eu vou continuar Vou continuar Não? Não continua? Não continua? Porque eu já comecei Eu acho que é meio merda Esconder isso Ai, mano Que porra, velho Vai, eu vou continuar Isso é tudo que eu sei até agora Meu pai era um alemão Obrigado por me dizer Bravo Mais cosquinha Ai, fica com a Cafunezinha Pronto Tadinha Tadinha muito Tadinha tipo Muito, muito Eu acho que Não, acho que eu vou dar banho E Entregar duas torradas E amanhã eu termino de Ah não Porque eu acho que eu consigo Trocar de roupa também Mas eu acho que não recupera tudo Do banho, né? Vestido novo Vestido novo não recupera tudo aqui, né? A carinha dela de triste Ela tá muito triste, mano Porque eu acho que Se comprar o pente Você muda o penteado dela Tá, eu vou ver De comprar depois Troca amanhã É, eu vou dar banho agora Amanhã eu troco Vou dar uma torrada primeiro Mastigando, né? Amanhã de manhã eu dou outra Que merda, velho Que Merda Ah Boa noite Muito obrigado por você ter Consertado minha mochila Eu só quero que eu estiver feliz Muito obrigado por ser tão paciente Não tem de que, não Eu só quero que eu estiver feliz Você sabe Eles dizem que os alemães São ruins Você não pode confiar No que eles estão falando Nós não sabemos Seu pai era mal ou não Eu vou mandar o primeiro, mano Porque é meio complicado, né? Ele era um soldado alemão Então Então é meio Entendeu? É meio complicado, mano Eu Os Os Dois Apesar de ser verdade, né? Eu não sei Mas a chance A chance Mas eu vou Vou mandar um Isso é verdade Então Os alemães Foram os bons Não Não foi isso que eu quis dizer É complicado Isso aqui foi exatamente O que eu falei É complicado Não, eu vou falar Não foi isso que eu quis dizer Não foi isso que eu quis dizer Eu não estou entendendo nada É Aí que tá Mesmo com várias aulas de história As coisas mudaram muito Agora que eu cresci Eu estava muito ansiosa Para ir para a escola E passar tempo Com as outras crianças Agora você disse Que pode não ser legal Mas Eu não entendo Por que é que eles Tendem a ser tão maus A Certa Hansen E alguns dos outros adultos Eles olham para mim Como se eu tivesse roubado Ou estragado alguma coisa Eu não fiz nada Me comporto Mesmo Nem sequer Ter uma mochila ajudou Eu talvez Saja alguma coisa De errada comigo Não tem nada De errado Sim Meu pai é um alemão Talvez se ele é ruim Então eu sou ruim Mas eu nem conheço ele Então como eu posso ser mal Má A Liv Eu e você São as únicas pessoas boas Ela não gosta Quando as outras crianças Ficam com raiva Então Era vai Era vai e se esconde Eu vou tentar me esconder mais também Mas este é o meu melhor esconderijo Porque você está aqui Para afastar as pessoas ruins Estou cansada Uma história antes de mim seria bom Você tem tempo? Vamos Claro Vamos ler a história Nossa, mano Oh, que porra, velho Dor e sofrimento infinito, mano Triste demais, velho Ai, velho Depois dessa live Eu vou girar para terapia É foda, mano Ver as fotos Não, já não teve nenhuma nova Foi diário Coisa nova Nossa, eu vi gente no chat Quando escolhi o negócio Falando bem feito Como assim? Abre o jogo aí e joga, mano Você está na minha live Só para ver Alguma coisa errada acontecendo Só para ver alguma coisa errada E esfregar na minha cara Sai daqui, mano Eu não quero isso Que cu O pior público possível Esperando alguma merda acontecer Para esfregar na minha cara Vaza Enfim, vamos lá Ah Mano O que tem de público, gente Esperando a pessoa fazer qualquer merdinha Para falar no chat Ah lá Nossa, se fudeu KKKKK Mano, é muito chato Muito chato Enfim, vamos lá 29 do 8 Ser pai não é fácil Espero não ter sido egoísta Ou adotar você Mas de vez em quando Me questionam Eu tenho tão pouco para oferecer E muitas vezes Nem sei o que dizer Você deveria ter irmãos E dois pais Que soubessem o que estão fazendo Será que eu deveria ser rigoroso Tornando você mais resistente Para enfrentar os valentões Ou deveria fazer tudo por você Para compensar as coisas negativas Que você está passando Ou talvez eu deveria ser O mais honesto possível Caralho, mano Isso aqui é foda Isso aqui é foda 29 do 8 Ela não quis me dizer Sinto muito Sua mãe não quis revelar A identidade do seu pai Então eu tentarei descobrir De outra maneira Bravo, bravo Capítulo terminado 34% otimista 28% assertivo 36% sincero Vocês 72% das pessoas Compraram uma mochila Vocês 63% das pessoas Contaram a Karen Sobre os pais dela Vocês 56% das pessoas Avisaram sobre as palavras Em alemão Nossa, avançou muito Avançou muitão Espero que hoje Seja um bom dia 11 de setembro Caralho Que data, né Mas não aconteceu ainda Então tá Tudo bem Ela tá feliz Então Que data, né Mano Mas ainda não aconteceu Então relaxa Relaxa Qual o problema Tá tudo bem, Karen Você tá se sentindo doente Tá tudo bem, Karen Todo mundo na escola Fica me chamando de Alemã Bastarda Eu queria que eles Pelo menos me chamassem Pelo meu nome Quando você vai Me dizer Quem são os meus pais Você vai saber Quando eu souber Eu prometo Tô trabalhando nisso, Karen Em breve Tá, vou mandar o primeiro Eu queria simplesmente Mostrar a eles Os meus pais Aí eles iriam Aí eles iam parar De me insultar O vigário local Pode ter alguma informação útil Vigário Tá, deixa eu ver O que tem Ah, tem a torrada ainda Come a torrada Não E troca de roupa Pra roupa nova Aê, roupinha nova Bonitinha A escola é difícil As pessoas lá Não são legais A senhorita Hansen Não se importa Que as crianças Sejam ruins No entanto Ninguém implica comigo Na aula do senhor Berg Faça a questão De prestar atenção Nas aulas Faça a questão De continuar sendo Simpática e educada Você vai se dar bem Você só precisa Encontrar a sua maneira Acho que o segundo É bom Segundo ou terceiro Mandar o segundo Eu posso fazer isso Eu acho Quem sabe um dia Eles possam gostar de mim O senhor Berg Disse que vamos ter O nosso primeiro teste Na terça-feira Ele disse que é importante Que o teste Corra bem Você pode me ajudar A estudar Quando você voltar? Claro Talvez Vamos ver Não, eu vou E eu não vou fazer Hora extra Porque vai aparecer Pelo visto Depende se eu Se eu tiver que fazer Hora extra Hoje ou não Não, eu vou Eu vou Uhul Pode até ser divertido Ai, que fofinho Tá na hora de ir Então Ai, meu Deus Ela colocou O casaquinho Ai Ai Ai, mano Coisa mais fofa Puta que pariu Velho Nossa Tô todo mole De tanta fofura Mano Tá O vigário local Velho Tem coisa nova Aqui vai ter uns Peixe Tem uns peixe Aí O que Vigário local Onde encontraria ele Tipo Tô ao ponto, né Uns peixe Jogo de Mólen A casinha Não vou Então Não sei Tipo Eu não sei Algum lugar Que eu possa clicar O único lugar Que dá pra clicar É aqui na loja Mesmo Deixa eu comprar Duas torradas E um mingau Nossa foda É que é caro Pra caralho Essas coisas Não recupera Tanta fome Mano E o pente E o pente Então Vamos comprar E o pente Mingau é bom O vigário Que eu não sei Onde poderia encontrá-lo Encontrá-lo Ah, estou feliz De... Por você estar em casa O senhor Berg Disse que é importante Irmos bem no teste Você pode me ajudar A estudar? Posso Claro Vai ser legal Estamos aprendendo Sobre os animais Essa é a primeira pergunta Qual dos seguintes É um mamífero? Pato? Salmão? Um urso? Um urso aonde, mano? Eu acho que é um pato, mano Aonde tem um urso, velho? Caralho, mano Nossa, velho What the fuck Urso Eu tive uma intuição De que era um urso Aê, então boa Mas você está esperando Responder Para você responder Que você estava pensando A mesma coisa que eu? Ai, meu Deus do céu Qual desses Não é um mamífero? Que... Hum? Hã? Alce Que que é um... Que que é isso? Que que... Que que é gerbil? O gerbo Ou esquilo Da Mongólia É um roedor Que entrou Para o mundo Dos mascotes Nossa, é um esquilinho Piquitico Parece um ratinho É um rato É um rato Então O que não é Acho que é um urso O urso, mano O urso, o urso Colando no teste Não, mas mano Que que era isso? Nunca ouvi gerbil Na minha vida, mano O alce, óbvio Eu sabia também Mas você está respondendo Um dia depois Você está respondendo Depois que eu respondo Não é assim Você tem que responder primeiro E depois ver se está certo Você é bom nisso Você, eu não sei Você, eu não sei Se você é boa Porque você está respondendo Depois que eu respondo Ai, mano Na verdade Ela é professora Ela sabe mais que eu Ela está me corrigindo Muito bem Agora a última Qual dos seguintes mamíferos Pode ser encontrado Na Noruega? Eu sei lá Aí é foda Canguru Não Boi Almiscarado Leão da montanha Eu estou... Canguru não Agora Boi Almiscarado Leão da montanha Qual dos dois, mano? Boi ou leão? Vamos junto, mano Boi? Vamos mandar um boi, mano Vocês querem um boi? Ai, mano Eu vou mandar o boi Eu vou mandar o boi Vou mandar o boi Mini boi Boi Está certo Eles estão em... Parece um lugar Onde poderiam existir trolls Eita, para Para Eu gosto de animais Ah, legal Isso foi fácil Divertido Karen, agora confia Em você Mais do que antes Aí Legal, legal Toma um banhinho Na cara Cosquinha, cosquinha Cafuné, cafuné Bonitinha E come Come uma torrada E um mingau Ahn Não tenho nada aqui, né? Ah, eu tenho carta Eu tenho carta Não tem como pegar, né? É só de final de semana Que dá para pegar as frutinhas ali O pente na pia Ah, aqui Quero ir para a minha cama Tá bom Você vai para a caminha Mas eu não vou ler a história hoje Porque Fez um penteado maneiro, mano Maneirão Porque eu vou ler a carta Estudar é difícil Estudar é bem na prova Você vai, você vai Boa noite Se você estudar Você vai se dar bem Tenho certeza que vai correr tudo bem Você vai sim Boa noite Aham Não vou Hoje não dá É, já é muito tarde Boa noite, então Tá, vamos ver essa carta aqui Peguei essa carta Vigário Peter Christianzen Igreja de Fagerstrand 5370 Fagerstrand Escrever para o vigário Como você sabe Passei a tomar conta da Karen Há três anos No entanto Agora se tornou importante Descobrir a identidade do pai dela Você poderia nos ajudar A encontrar mais informações Sobre o seu passado Nas fontes disponíveis Via carta É isso Ai Vamos lá Pera, deixa eu ver Eu gosto de ver se ela deixou algum desenho em algum lugar Eu quero um desenho dela Faz mais desenho Tá, vamos Ah, que bonitinha Só tô cansada Tive um pesadelo Sonhou com o que? Sinto muito saber disso Tá bem? Sonhou com o que? Não consigo lembrar Ah Tô com fome Podemos tomar café da manhã? Pode Tô a torrada Nham Nhaque nhoque Belo café da manhã Limpou o rosto Não sei Dá um banho Dá um banho Aproveita Aproveita o banhinho Boa Será que você Podia me levar à escola hoje? Preciso trabalhar Mas aconteceu alguma coisa? Você devia conseguir ir pra escola sozinha? Claro que posso Não Vamos ver Aconteceu alguma coisa? Ah Não é nada não Eu só pensei que Seria divertido Se irmos juntas Quer saber? Vamos juntos Você já devia conseguir ir pra escola sozinha É pior que eu tô sem grana Eu preciso Eu preciso trabalhar Eu preciso trabalhar Senão a gente tá sem comida, gente Eu tô sem dinheiro Só hoje? A gente passa fome só hoje? É isso? A grana tá zero, gente Não dá Não dá tempo Não dá tempo Eu levo Eu tenho que trabalhar Não dá pra fazer os dois Mais felps? Não, não dá, gente Não dá Não dá É É então Exatamente O meu medo é Me demitir Se me demitem Aí já era Aí o zero de grana que eu tenho Vai ser pro resto da vida Que eu vou ficar com zero de grana Então eu não posso A vida é dura às vezes Já dizia lá Por favor? Não Não tem por favor Não tem por favor Não tem Não tem por favor É triste É triste pra caralho Olha a carinha dela Ela é muito Ela é muito bonitinha Mas não dá Não dá A vida A vida A normalidade é brutal, gente A normalidade É brutal Vocês deviam saber Depois do último episódio Não sei o que vocês estão Vocês estão muito mimados, mano Vocês estão muito mimados A normalidade é brutal Ah, tá bem Ah, meu deusinho Mas ela ainda tá felizinha Ela tá assim Deixa eu comprar uns Uns mingau aqui Só uns mingauzinho Rasgou a roupa Ei Eu vou estar no meu quarto Tem que estudar Pro meu teste Tá bem Deve estudar Não exagero no estúdio Você quer receber alguma ajuda? Você gostaria de alguma ajuda? Hoje não Eu dou o meu jeito Me avise quando for a hora de jantar Ah, meu deusinho Mas e a roupa? Ah lá, ó Cadê ela? Ah, tá Ela só tava estudando mesmo Isso eu tinha que mudar o ângulo Ah, não Ainda não Ah, está bem Me chame quando for a hora Vou estudar um pouco mais Ah, não Não Ah, velho Porra Ai, caralho Velho Chamusca, chamusca, mano Chamusca, chamusca Inclusive vou comprar esse aqui também Eu acho que vou comprar esse aqui Umas comidas melhores Sopinha Fazer uma sopinha boa Ah, velho Pega a bike, mano Pega a bike lá Tá na hora de comer? Sim, vem comer Está bem Mas tem essa Esse rasguinho aqui, mano O que aconteceu? Toma sopinha Tá Vai comer mais uma Mais um pouquinho aqui, ó Não Mais um Toma sopinha Toma bem agora Eu tenho Não, eu não tenho aqui Caralho, mano Está tudo bem? Você tem Estado muito quieta Está preocupado com o teste? Você tem estado muito quieta Vou mandar Só tenho estado ocupado Com o dever de casa Posso só dormir A que hora? Boa noite Você costuma pedir ajuda Ai, meu Deus do céu Será que eu fico Muito preocupado Assim? Você costuma me pedir ajuda? É É a verdade Mas eu vou ficar Mas eu vou Eu já disse Está tudo bem É, então Fico muito em cima Com essa aqui Certo Me diga Se alguma coisa Estiver incomodando Tá Você pode falar comigo Karen Apenas para ver Se tiver alguma coisa errada O que é isso? Eu estou aqui Se você precisar De mim Eu vou mandar o primeiro Certo Pode ler para mim Aquela história Que eu gosto Posso Eu vou ler Porque você está Mó triste, mano Não Não Eu vou ler Vou ler para ela Uma parte nova No diário 12 do 9 Com muito medo Para falar Eu entendo Porque sua mãe Pode estar com medo De falar Jovens com filhos De soldados alemães Tem vidas difíceis Tá 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 brabo, mano Bom dia Vou trocar essa roupa Bom dia Pronto para o seu teste? Ansioso pelo teste? Então Tá preparado para o teste? Ah Ansiosa? Não tenho muita certeza Pode avisar comigo outra vez? Claro É uma questão Que eu não entendi Ah Qual é a questão? Raposas Elas são herbívoras Carnívoras Ou onívoras Onívoras O que isso significa? Acho que são herbívoras Como as vacas Elas comem ratos Frutinhas E muitas outras coisas Por isso são onívoras Eu não tenho a ideia O que raposa é Ela é onívor Eu não sei Não faz sentido Vocês estão falando onívoro Eu vou morrer onívoro Mano Vocês estão falando é Ha Eca As raposas são mais nojetas Do que elas parecem Obrigado chat Obrigado Obrigado Por você ter me ajudado Carta Tá Jornal Olha essas cartas todas Ah Tem carta? Não Só tem o jornal Não tem resposta Então Sabe que teria resposta Não teve Vou trocar ela de roupa Na real Vamos com o classic Materiais de artesanato Pra arrumar outra roupinha Lá dela Cobre Pronto Saiu o casaquinho O braço dela Tá dodói? Não sei Não percebi Mas a roupinha A roupinha tá bonitinha Não viu o braço dela Com essa roupa aqui Não dá pra ver Eu acho Tá Eu não sei Não sei o que falaram Mas se isso foi uma pessoa Só que viu Então acho que não É porque se ela tava com o negócio Rasgado Provavelmente machucaram ela Porra Pior que não tava fazendo nada Essa merda Pão com queijo Outra torrada E um mingau Cara pra caralho comida né velho Toma no cu Ei eu fui muito bem Mesmo no meu teste Aí ó O senhor Berg Me deu um B mais Isso é ótimo Tenho muito orgulho de você Viu Se esforçar atrás Recompensa Que bom É bom saber que o senhor Berg Te trata bem Ah mano É bom ver que algum professor Trata ela bem Isso é Com certeza Não É o orgulho É o orgulho É o primeiro mesmo Só que que bom Que ver que o cara Trata bem Muito obrigado Eu gosto de me sentir assim Vou tentar continuar indo bem Álbum de fotos Vamos ver Desenho Ah o B mais dela Ai que bonitinha O outro É o mínimo Ah mas é o que não acontece O mínimo nesse jogo Esse que é o foda O mínimo não está acontecendo Nesse exato momento Tá vamos Vamos Come uma torradinha Aqui ó Nyaki Nyam nyam Aí Amanhã come o outro O outro Cafunézinho Aí Tá a carta Em vez de ler a história Eu vou abrir a carta Pra ver o que que tem Banhinho Caçado No banho Dá pra ver O braço Não Pode ser uma sombra Também Viu gente Só pra avisar O ombro dela Pode ser sombra Isso aqui Que vocês estão falando Eu não sei Pode ser uma sombra Que sempre teve Eu acho que é só um sombreado Mesmo Mas ela estava com a manga curta Ah então Agora não dá pra saber Porque eu troquei de roupa Tá vamos Ramer Sabe a escola É até legal De vez em quando Eu gosto muito De aprender sobre os números Os animais E as coisas Isso é bom Aprender é importante Você deveria fazer O que você gosta Não interessa O que as pessoas ruins dizem Isso é ótimo Continue se focando Nas partes divertidas Da escola Vou mandar o segundo Aham Uma história antes de dormir Não Hoje não Não Tá muito tarde Tá bom Boa noite Novo registro No diário 13 do 9 Este lugar Não acho que este lugar Em que vivemos É melhor ou pior Do que qualquer outra cidade pequena Depende das pessoas Perdi meu último emprego Porque questionaram Minha lealdade A Noruega Por cuidar de você Mas as pessoas Do novo emprego Não parecem pensar assim É sorte Eu acho Algumas pessoas Não são legais Algumas pessoas São legais Outras não Nossa Então perdeu Outro emprego Por Por eu ter A filha Nossa Que absurdo Mano Então esse emprego É mais de boa Ainda bem que Eu continuei Indo no emprego Mano Porque ser demitido Desse aí É foda Vamos abrir Eu acho que não tem Nenhuma carta Pelo menos ali Em cima está a carta Mas aqui tem um jornal Na imprensa Nosso sistema Com duas opções Diferentes De adoção Pode ser implementado Nos países vizinhos Permitindo adoções Fracas e fortes Em que o contato Com os pais E os direitos De herança São mantidos Com os pais biológicos Ou transferidos Ah era só isso Tinha carta em cima Da mesa Eu achei que O cara tinha respondido Mas não Foi bait O bait da carta Ai caralho Gb ele da carta Era só um Era só Só um jornal Mesmo Activenus Obrigado Passamos de nove meses Bebe Golira Mandou Três mesezinhos Tá doendo Mandou nove meses S gengibre Mandou sem bitinho Valeu, valeu Eric Coliveira Obrigado pelo seu Três meses Sel Sel Obrigado pelo Prime Nobody Mandou vinte meses E Kirby Space Program Dez mesezinhos Valeu gente O bait da carta Vamos aprender Sobre peixes Hoje O senhor Berg Disse que eu fui Uma boa aluna Oh peixe Que é dois Come Come Vem pro rosto Eu vou consertar Pelo menos o comecinho Só pra cima Eu devia ir Eu devia ir agora Te vejo daqui a pouco Aprenda muito hoje Tá bem? Não se esqueça De nada agora Te vejo daqui a pouco Tá bem Vamos lá Casaquinho Que hoje seja bom Mano Isso dá peixe Ai velho Vou pegar só Só mingau Pra economizar Pra comprar Umas outras coisas Vai que aparece Alguma coisa nova Não sei Que caralho Mano Ô porra De escola Merda Velho Que escola Lixo Oh não O que aconteceu com você Minha nossa Como você ficou tão suja Quem fez isso com você O que aconteceu Eu só tava brincando Só estava brincando Na lama Ela tá Ela não quer falar Ela não quer falar Me desculpe Se aconteceu alguma coisa Você tem que me contar Você tem certeza Que não aconteceu nada? Ah mano O foda é que É meio merda Tipo Você tem que me contar Ou Deixar aberto Os dois acabam sendo Uma bosta Sabe Quanto mais pesado Pego Mais ela vai Só ficar na defensiva Isso que é uma merda Eu sei que o um Um parece certo Mas ela pode muito Me jogar na defensiva No um E falar não Não aconteceu nada mesmo Porque eu começo A ficar bravo Por Querer que ela me conte tudo E aí ela não vai me contar Ou o dois Que parece que eu não tô Me importando tanto assim E aí ela não vai me contar Os dois Acaba dando Os dois Acaba dando certo Tipo O certo assim que eu falo Acaba dando na mesma coisa O dois Pode ser que eu não Pareça que eu não tô Me importando tanto E o um Parece que eu tô Muito em cima E ela vai esconder Porque ela vai ficar Tipo Não Jogar na defensiva Ah mano Que porra Velho Ah Se acontecer alguma coisa Você tem que me contar Você acha que não aconteceu nada? Não Eu vou mandar o um Eu vou mandar o um As outras crianças Elas me cercaram Algumas delas começaram A me bater Mano Oh 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 What the fuck Velho Mas eu não fiz nada errado Eu sei Os valentões não precisam de uma razão A culpa não é sua É deles Você tem que evitar essas pessoas A culpa não é sua É deles Por que eles não me deixam Simplesmente em paz? Apenas é seu melhor Fique distante deles Não se preocupe Eu tomo conta disso Não sei se é Algumas pessoas serão Sempre más A terceira é bem forte Mano A terceira é bem Forte Mano Tá bem Eu Quero tomar um banho Vamos tomar um banhinho Ah Ai Band-Aid Nossa Velho O que é um Menino Nazista Caralho Estão chamando ela De nazista Puta Que pariu Velho Quem disse isso Apenas ignora quem dizer isso Tentar explicar o que é o nazismo Nossa Tentar explicar o que é o nazismo Pra uma criança de 7 anos de idade Olha É Apesar de que Tentar explicar Talvez seja a melhor coisa Puta Que pariu Mano Ah Talvez seja a melhor coisa Explicar Explica não Não Acho que é melhor Mano Cadê a bike Mas Mas Aqui tá Vai explicar Tipo Ensino médio Sabe Esse é o ponto Eu não sei como Que vai tentar explicar Mas tá escrito Tentar explicar Não vai explicar Usando palavras difíceis Então Isso é uma coisa de adulto Essas crianças não deviam estar usando essa palavra É só isso Mas isso é difícil de explicar Algumas pessoas pensam que é um sistema Ou ideia Nossa Mas isso aqui Isso aqui tá muito difícil Mano Sistema ou ideia é bem complicado Mano Aí fudeu a caralho toda Nós vivemos em uma sociedade Ela tem sete anos Ela tem sete anos Eu vou deixar o dois Ela vai ficar muito confusa Mas o foda é que a segunda opção Por enquanto Não soa Como se Se fosse ruim Chamar alguém disso A primeira opção Ela 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 mostra que é ruim Falar isso A segunda não A segunda opção Tá tentando só explicar Isso que é foda Então por isso que eu acho que o um é melhor Porque fala que é uma É a parte Não é um negócio legal de se falar O dois ele tenta só explicar Mas fala dois Não Não tá escrito nada aqui Entendeu Isso que é foda Ai mano Ai carai Que merda Velho É difícil de explicar Realmente Realmente É difícil de explicar Enquanto isso Ela espera Ela aguarda ali Mas eu acho que Explicar o que é É melhor Do que só falar Que é uma coisa ruim Né Pelo menos eu acho Ela espera 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 Jogo de difícil Tá vamos ver o que ela vai falar Um sistema ou ideia que Pensa que algumas pessoas Valem menos que outras Ah ó Isso aqui Tá 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 Eu vou tentar Eu vou continuar explicando Eu vou tentar Eu vou continuar explicando Confia em você mais do que antes Ok Mas você não é nazista Karen Você é muito simpática E amável com todos Se alguém merece ser chamado de nazista São os valentões da escola Não Nossa senhora Puta que pariu Calma calma Segura 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 Não 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 Caralho Calma Segura aí Cacete Não Vou mandar um Obviamente Então não dê ouvidos Os valentões Tá bom Eles não fazem a menor ideia Do que vocês estão falando Não dê ouvidos Ah tadinha mano Você pensa que meu pai Fez coisas de soldado mal Eu vou mandar Eu não tenho como saber Não tem como saber Porque o plot que a gente tem Até agora é Ele Ele era um soldado alemão Só que Não tem como saber Eu acho que não Fala sim Não Eu acho Mas eu não sei Não tem muito como Ele não ter feito Sim Mas é que Tão absurdo Velho É que eu fico pensando Que é uma criança De sete anos Velho É tão um negócio Tão horrível É tão horrível É tão horrível Isso Sabe Ai caralho Velho Mentir pra ela Vai ser pior? Não Tipo Não tem como saber Eu joguei no ar Eu penso Eu penso que não Aí é mentir O jogar no ar Eu acho que é menos mal Entendeu? E eu realmente não sei Eu tô indo atrás Da informação do pai É exatamente por isso Que eu tô perguntando Pro vigário lá Pra saber O que que ele fez Que a partir do momento Que eu souber O que ele fez Aí eu falo pra ela Mas eu não sei Eu não sei A minha tá de molho Ela tá cozinhando ali Por isso que eu tô Eu tô indo atrás Da informação Eu não vou Guardar essa informação Porque eu tô indo atrás Tá ficando frio Ah já tá doente Já a menina Mano Não tem como saber É não Não quer dizer que ele concorde Mas ele fez Ele pode não concordar Com as coisas que ele fez Mas fazer É fazer ainda Provavelmente ele fez Muito provavelmente Ele fez Mas aí Não sei Não sei se ele fez Eu vou 3 mesmo Eu não sei Mas aposto que ele era Uma boa pessoa Eu não sei E não tem como ter certeza Eu não sei Deve ser muito difícil Descobrir Ai caralho Deve ser muito difícil Descobrir A gente tá tentando Ir atrás Então eu não sei Mandar que ele era Uma boa pessoa Eu acho que aí É mentira foda Aí é uma mentira foda A 1 é mentira foda Não manda a 1 Cês tão maluco Que que cês tão Eu vi um monte de gente Do check mandando a 1 Cês tão louco A 1 é meter o louco Cês tão maluco Mas eu vou mandar a 2 Porque a 3 Eu tô tentando Descobrir Eu não vou Fechar essa porta Também Entendeu Eu vou deixar Só a 2 Mas eu quero saber Mas eu também quero Ai que tá Eu quero Tô indo atrás A água tá ficando fria Então a gente já Nossa Não sei como você Aclamou só agora Mas tudo bem Mas tudo bem Ai meu Deus do céu Mais uma roupa rasgada Velho Mais uma roupa rasgada Caralho Amanhã a gente troca Fia Ai carai Todo dia É isso mano Tá com a pele Enrugada Ah mano Tadinha Eu vou Não não Eu vou trocar ela de roupa Pra amanhã Trocar ela de roupa Pra amanhã Vou consertar Amanhã Amanhã eu coloco Essa de volta Ou não né Só tem tanta roupa Eu só quero ir pra cama Ah mano Cafunézinho Ela tá toda triste Então as pessoas me odeiam Por causa do meu pai Isso não interessa Eles são ignorantes Estúpidos Eu acho que sim Eles são zangados E com medo Por causa que os nazistas Fizeram com a Noruega Bem Devemos estar sempre longe Deles o máximo possível Eu acho que xingar eles Eu não sei se é uma boa Sabe Pra ela O dois Cabe E o três É esconder Né O dois É a verdade Só meter o louco Assim da verdade Mas vamos Mas isso não fui eu Eu sou uma boa menina Então Por que que eles estão zangados Comigo Por algo que eu não fiz Vocês tem que ter cuidado Pra não chamar atenção Não vamos deixar que eles Fiquem impunes Eles podem entender Com o tempo E se arrependerem Tá Um Eu acho que é uma boa O dois Parece que eu vou Pegar a bike Mano O dois parece muito Que eu vou pegar a bike E o três Eu 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 acho que é o que mais cabe O dois parece muito Que amanhã eu vou com a bike A bike revolver Lá Espero que sim Será que você poderia ler Uma história Pra eu dormir É Eu não tenho Não tenho nada agora Né Não tenho nada pra ler Vamos ler a historinha Que bom Obrigado Historinha Historinha Nossa Tudo arrebentado Tadinha Será que seu pai Era nazista Só poderia Porque a gente não sabe Que ele era soldado Falou que ele era soldado Falou que ele era alemão Esse que é o ponto Eu não sei Eu não sei se falou Que ele era soldado Falou? Soldado alemão Falou mesmo? Um terço dos oficiais alemãs Aí ó Um terço dos oficiais alemãs Eram membros do partido nazista Mas Muitos dos soldados comuns Eram apenas garotos Forçados a lutar pelos nazistas A partir dos oito anos Se eles recusassem Provavelmente seriam executados Ainda assim Os soldados alemães Da Noruega Pensavam que eram sortudos Quase um terço dos soldados Da Warmat Foram mortos Durante a segunda guerra mundial Enquanto apenas 3% Dos soldados da Noruega Perderam a vida Caralho Nossa O pessoal que foi pra Noruega Morreu tudo Mano Tá Cacetada Aqui tá um B mais dela O questionamento é justamente esse Sim Tipo Será que Será que ele era Ele foi forçado Só a fazer o rolê Vamos saber Tá Vamos lá Ih Passou pra caralho Mano Estou aqui Bom dia Liv está em casa Posso brincar? Tá bem Divirta-se Está bem Mas vamos aprontar você primeiro Está bem Mas não volte muito tarde Não Vamos trocar a roupa dela Ah Ah certo Não Vai comer Vai comer primeiro Fia Minha aqui Agora Ainda não acabou Carry Ó Mais um E vai Você vai trocar de roupa Pra essa roupa Aqui ó Então agora Pronto Divirta-se Eu vou agora então Vai lá Foi Ahn Não é que fazer penteado novo Eu ia gastar mais um tempo Eu quero ela se divertindo bastante Fechado né Tá Eu posso pescar Posso pegar cogumelo Então vamos pescar Eles crescem tão rápido É porque não tem Alguma coisa pra fazer aqui Acho que não Tem como pescar E arrumar a roupa dela De dois Vou pescar mesmo É melhor Pega cogumelo Eu vou pescar um E pegar o outro Pegar cogumelo Pega um cogumelo Não consigo Acho que eu não consigo Porque é ela que pega Não consigo Ah porque ela voltou Ai que aconteceu Ah mano Porra velho Ai caralho Por isso que eu não conseguia pegar Velho Porque ela voltou Por que você está chorando Kermin Ah não chora Como é que Como é que eu posso fazer você sorrir Alguém foi mal com você Por que você está chorando A Levi não fala mais comigo Ela disse que não quer ser amiga De um troll Tenho certeza que ela disse Sem intenção Ela é que está perdendo Você precisa dela Ela provavelmente está assustada Com alguma coisa Ou com alguém Caralho Por que velho Que porra mano O que você quer dizer Eu não sou assustadora Eu Eu não sou um troll Não Ela Não está com medo de você Explique a pressão dos colegas Que pode ser Tipo Realmente o pessoal está Está em cima dela Puta Por andar com ela Claro que você não é um troll Ela deve se Se arrepender De ter dito isso Chega de ser Você é mais inteligente que isso Porra mano As outras crianças Acham você diferente Mas isso não significa Que você é um troll A Levi deve estar com medo Que eles fiquem contra ela também Então ela tenta fazer Como eles Para ser aceita Incluindo o ser má com você Ela confia mais em mim Do que antes Porque eu mandei a real Você precisa ficar De cabeça baixa Você precisa dar algum tempo A eles Você tem que ficar firme Em sua posição Acho que firme é bom Firme é bom Troll É tipo Um gigante Da floresta Sabe É tipo isso Se for pesquisar É um Bicho Peludo da floresta É grande Mas assim É tipo um ogro É É um monstro Esperar que a Levi Volte a ganhar coragem E deixar que eles Descubram uma menina Maravilhosa que você é E fazer com que eles Vejam que você é Melhor que eles Eu acho que a 2 2 é legal A 3 eu não sei A 2 eu acho que Que dá bom Dá bom Assim Seu escolha Sua visor Coração de Carrie Eu quero ficar sozinha Tá Não vou Ah que porra Mano Caralho Pegar bike Mano Eu não consigo Pegar cogumelo Mano A gente vai pescar Será Não Eu tenho que ir lá Mano Ela tá desenhando Sim Hora de fazer Alguma coisa boa Hora de fazer Alguma coisa boa Ah Está bem Ela tá toda tristinha Vamos catar cogumelo Não Eu sei que você gosta De catar cogumelo Me desculpe Por ter ficado zangado Com você Não Ah cogumelo Pega mais um Eu gosto de cogumelo Ah que bonitinho Vou pegar mais um Então Está ficando tarde Vamos voltar para casa Sem razão Nós provavelmente Ficamos tempo demais Mas não divertimos muito Mais ou menos Como assim Mais ou menos Ah Dá Dá pra Dá pra dormir Sim Eu gosto de cogumelo Como assim Mais ou menos Mano Foi Mó da hora Velho Fazer sopa de cogumelo Gasta toda energia Mano Desenho novo Eita Ela Ela riscou Todo o desenho Que ela tinha feito Da Liv Ela tá de mal Com a Liv Porque a Liv Ficou xingando ela Ficou de longe É um desenho antigo Desenho antigo Esse aqui Agora ela riscou Tudo por cima Ah mano Ela tá toda triste Que porra Ah mano Você vai comer aqui Vai Come Não Vou dar Vou dar Vou ler a historinha Vai Vou ler a historinha Tenho saudade Da minha amiga Lê uma história Pra mim Sim Ótimo Obrigado Ah mano A guerra mais mortal Segunda guerra mundial Foi a guerra mais mortal Já registrada Matando mais de 60 milhões de pessoas 10 mil noruegueses Morreram O que Embora seja apenas Uma fração do total Continua sendo Algo muito triste Muitos desses Noruegueses eram civis A ocupação foi difícil Havia pouca comida Algumas pessoas optaram Por trabalhar Para os alemães Mas Muitos Noruegueses Sofreram Resistindo aos ocupantes E a ideologia nazista Muitos perderam Seus empregos E às vezes A vida Não é de admirar O ódio Em relação àqueles Que se pensava Terem preferido Conforto material Ao invés de lutarem Pela liberdade E a lealdade A sua família Amigos E o que E o que Ah Não dá pra ver Ai caralho E o que Eu acho que cortou A última palavra Por estar em português A tradução é meio Cagadinha Mano Ah velho E o que Aff Tá em Cliffhanger Né mano Porra Porra Ah não Por outro dia Mano Tá ficando muito Ou pior que Tá pesando muito Está pesando Absurdamente Oi Oi Ela tá suja Ela tá suja Você tem que sair pra ler as cartas agora? Não vou ler hoje Agora quer dizer Nossa velho Tem que trocar essa roupa Hein Meu Deus do céu Prepara e come É dá Puta Mas não vai dar pra trocar a roupa Vai comer o mingau Vai comer o mingau Gole Trocar a sua roupinha Trocar a sua roupinha Trocar a sua roupinha Eu não quero ir Ah mano Ai caralho O PKzão mandou Raid Olá pessoal do Raid Oi PK Oi pessoal da Raid do PK A gente tá jogando um jogo muito triste mano É jogo de triste Rapzapt Mandou dois meses A Cecilia Nog Mandou Prime Pudinzinho Um ano Obrigadinho E Legendário Solito Dezenove meses Valeu Valeu É jogo de triste mano É jogo de triste Eu vou pra casa mesmo Novelo de lã Pra fazer um cachecol Vamos 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 pegar esse cachecol aí Velho Eu só não vou pegar agora Porque eu preciso de comida Porque os outros pra preparar Gastam Mó 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 energia Vou pegar esses dois Na verdade O próximo Trampo Eu pego esse cachecol Porque vai ficar frio E aí ela precisa se agasalhar E aí ela precisa se agasalhar mano Ei Oi Cafunezinho Vai chegar o inverno sim Inferno Come isso aqui ó Eu não tenho amigos Eu não tenho amigos Que tal se brincássemos um pouco Podemos desenhar Esconde-esconde Irmos lá fora A gente já desenhou Esconde-esconde A gente já fez uma vez Acho que vamos lá fora dessa vez Nossa mano Que porra velho Que legal É o duro tipo Pescar Vamos pescar uma vez Pior que ela tá tristinha Não importa muito A tristeza federal velho Ah velho Que porra Que legal Quando ela socar o Os valentão Pescar Pescar é divertido Ficando tarde E se o monstro do rio aparecer Acho que devemos voltar Divertimos muito Sim Posso ir dormir? Pode Ai caralho Tá eu vou ler Será que você pode ler uma história? Eu vou ler o jornal Mano Amanhã a gente consegue fazer isso aí Gente Relaxa Muito tarde Ah boa noite Muita dó Mano Muita dó A imprensa Armas barulhentas O novo filme O último apache Nos leva longe para o oeste Nos dias em que os homens Eram homens de verdade E mulheres eram raras Robert Taylor Interpreta o herói Com um olhar malicioso Apaixonando-se Pela adorável filha do general Interpretada por Arlene Dow Porra Eu gastei um Eu gastei um Que merda Eu gastei um Uma ação Para ler isso Que ódio Homens de verdade Uma ação Para ler Merda Ai caralho Vamos lá A carta Não tem carta Bom dia Mas vai tomar um banhão Aqui ó Come um mingau Que é o que tem Que depois a gente prepara Todas as comidas Mano Pior que tipo Eu precisaria Que merda né mano Que gasta tudo Tudo o coiso Para preparar Essa comida Fica feliz Fica feliz Esquipar o trabalho Mas mano Vai que eu não consigo Outro trampo E eu sou Demitido Eu não vou tentar Esquipar o trampo Não mano Pelo menos a gente vai ter O cachecol agora né Cachecol O artesanato Bem vindo Peixinho Eu vou fazer duas comidas Aqui Porque já que já Comprou Vou comprar dois desse Vou preparar dois aqui Em vez de ler a história Eu vou Só alimentar ela bem Mano Faz tempo que ela não come bem Velho Vai comer antes de dormir Vai ficar Minha nossa senhora Você não tem Falta muito? Calma Agora você vai comer bem Mano Você vai comer bastante Come aí ó Nhoque Come um peixe Isso Boa Boa demais Nossa Ela tá bem agora Velho Nossa senhora Mano Faz uns carinhos Aqui Uns cafunezinhos A Liv foi tão malvada Você poderia ler uma história Pra mim? Não dá Por que a Liv foi malvada Velho Tá muito tarde Boa noite Regi 2 do 10 Punindo as jovens norueguesas É estranho que as mulheres Que tiveram filhos com soldados alemães Tenham sido menos maltratadas Em outros países ocupados Do que aqui Aqui morreram menos pessoas Mas há mais ódio contra essas mulheres Quando a guerra acabou Quase 5 mil dessas mulheres Que tiveram envolvimento com soldados alemães Foram internadas Em campos Caralho Mano Tipo rolou um Um backfire Assim Rolou um oposto E rolou um Absurdo Rolou tipo O oposto Depois Elas não violaram Nenhuma lei norueguesa Mas foram mantidas Em campos Semelhantes a prisões Por até 6 meses Isso foi bem pior Do que a punição Dada a muitos homens Noruegueses Que trabalharam Ou lucraram Com a ocupação alemã Estar em um relacionamento físico Com um soldado alemão Era visto como uma traição Pior do que decidir Trabalhar para o sistema nazista Talvez isso fosse Porque era mais fácil Punir mulheres jovens Outros achavam Que as mulheres Pertenciam apenas Aos homens noruegueses Caralho Mano Pesadão Velho Nossa Não tinha ideia Que aconteceu isso Que louco Né Oi Tiba Que maluco Mano Não tinha ideia Mesmo Loucura Nossa Fazer é 4 Mas ainda Tem as roupinhas Dela Vamos lá Olá Estou acordada Oi Preparar mais comida Aqui Eu vou começar A fazer o cachecol Ela está triste Sim Porque está tudo dando errado Na escola Né Mano É foda Eu não tenho amigos Mano Que merda Velho Mancada Velho Mancada Eu odeio todo mundo Na escola Tenho certeza Que nem todo mundo É mal Oh nossa Teve outro dia ruim Aqueles pirralhos Incomodaram você novamente Eu não sei O 3 É muito agressivo Mano O 1 É meio positivo É meio O 3 É muito agressivo Eu acho que não é Não é uma boa Mandar o 3 Velho O 3 É muito agressivo mesmo O 2 É mais Calminho Sabe Pô Tentando entender O que está acontecendo O 1 É só É Eu acho que o 2 É bom Todo dia É um dia ruim Não quero falar Sobre isso O 2 É tentar entender O que está acontecendo O 1 É só Terminar ali E falar Que nem todo mundo É mal É mais por isso Que eu estava falando Cafunezinho Que bostola Que bostola Caralho Vai fome São todos cagalhões Atenção Eu vou fazer E amanhã Dá banho Nela Eu tenho que terminar O cachecol Acho que é melhor Terminar o cachecol Quanto antes Mas aí amanhã Amanhã Eu dou banho Nela Só pelo menos Dá um Só pelo menos O rostinho Dá pra eu Não contar a história E terminar mais O cachecol Tô com tanto ódio Desses desgraçados Que eu não tô nem falando No chat Mano É uma porra Velho Tenho saudades Da minha amiga Não Eu vou ler a história Assim Mano Eu vou ler a história Assim Ah velho Eu vou ler Eu vou ler Ela me ganhou Mano É tristeza Isso aqui Tiba É de muita tristeza Porra 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 Já levantei E o cara não responde mano O Vigário não respondeu velho Olha, recebemos umas cartas Ele não respondeu Vai tomar um banhinho, moço Não é uma carta, é um jornal mesmo Dá pra ver aqui, né? É jornal mesmo Caralho, mano Vai, come aqui Toma mais um, vai Toma mais um, vai Fica bem, mano Fica bem, mano Cafunézinho Vou terminar o cachecol na volta Ele tá alimentando ela Não, tem que alimentar, mano Mas você percebeu que ela tá falando bem menos do que tá rolando Ela tá falando, tipo, só umas coisinhas, assim Sei lá Eu não sei Ela tá meio... Ela deu um sorrisinho, mas ao mesmo tempo tá meio... Tá meio morno Parece que tá morno o negócio Tá fechada Tá fechada Ela tá fechada Bem-vindo Aí, ó Ela tá muito fechada Muito A gente parece que não tá conversando mais Tá morninho Ah, um desenho Ah lá, ela tá sozinha Ah, mano Ai, cacete, velho Ai, rasgaram aqui a roupa dela, mano Não sei se rasgaram ou se rasgou sozinha Mas eu acho que é que rasgaram quando acontece isso Vou colocar esse aqui Cadê a bike, mano? A Liv foi tão malvada Tipo... Minha beiga tá doendo Ah, nossa, tá doente desde quando? Apenas relaxa que isso passa Ah, não Você tá doente? Não sei Ah, avisa-me se ficar pior, ok? Já faz muito tempo que tá doendo Desde hoje mais cedo Ah... Doi muito? Ah... Tá, não respondeu Só se ficar pior Me avisa Tá bom Caralho, mano Mais um Faz um cafunézinho Ah, mano Que porra, velho Será que machucaram ela? Então, não sei Pega a bike, mano Pega a bike Vou dormir agora Olha, ela nem quis a história Tá, eu vou fazer aqui o cachecol Aqui não tem nada, né? Tem... Mas é jornal Eu nem vou ver o jornal, mano Pra ver de novo a sinopse de um filme Mas nem a pau, mano Eu vou fazer o cachecol Que é mais importante Ela sozinha Ô, pesado pra caralho, hein Tá, vamos lá Cadê ela? Não me sinto muito bem Você vai se sentir melhor Quando apanhar um ar fresco É sua barriga outra vez? Oh, não Você ainda tá doente É sua barriga outra vez? Continua doendo A gente vai ficar em casa Muito obrigada Espero ficar melhor em breve Escolha seu visor, coração Ah, mano Coffee, coffee Devemos fazer algo bom Você devia descansar Assim vai se sentir melhor É Não Descansar é melhor Eu vou Ah, velho Porra Ô Ô, isso é muito... Ô Terminar o cachecol Mas ela tem que comer Um cachecol Sim, amei Vou usar quando estiver frio lá fora Obrigada Sinto muito bem Então É que ela tem que comer Nossa, mano Porra Mancada demais Preciso arrumar as outras roupas, mano Tá acabando as roupas Tão rasgando Comprar remédio no mercado Não parece ter Não tem Só como eu ia trabalhar Tem chance Ela tá mentindo Pra não ir pra escola Sim Tem Mas não dá pra saber, né, mano É NZ Sung Pegar passou dois meses E Felps Bolas Mandou o cincão Felps Bolas Felps Bolas Felps Bolas É isso Do noite inteira Player Brasil Mandou Prime Valeu Valeu, valeu Se eu clicar Pra ela levantar Pra comer Pelo menos Ela vai E vai fazer algo bom Eu vou tentar Ela tem que comer, mano Com Um gosto chato É, eu sei Felps Bolas Ah, ela levanta Mano, mas não faz sentido Volta Pode voltar Descansar Chato Chato Vou pro trabalho Ela vai ficar lá Foi o cogumelo Caso Gosto chato Vamos comprar um desse Pra ter uma torrada legal Uma torrada maneira Ainda não me sinto bem Tem que comer alguma coisa Está bem É como essa torrada Aqui, mano Podemos fazer alguma coisa legal Desenho Podemos Ué Não apareceu as opções Mano Ah, meu deusinho Ué Dá pra ir na Não dá pra ir na Floresta Não, porque normalmente Quando ela fala isso Ela dá a opção De esconde Esconde Desenho E lá fora Essa vez não apareceu A bola Vamos brincar de bola Ah, mano A carinha dela É muito triste Velho Minha barriga Está doendo Eu não estou bem Meu coração está doendo Porque a Liv foi má comigo Tudo está doendo Nossa, velho Nossa, mano Não pense mais na Liv Quem é que precisa dela? Ah, minha pobrezinha Você vai ficar melhor em breve Nem tudo é ruim Você ainda tem a mim É, eu acho que o 1 é muito As coisas muito agressivas Eu tendo a não escolher O 3 dá a confiança em mim Sabe Mas Pelo que parece Ela quer Ela quer Mais gente Além de mim Entendeu? Então eu não sei Mas o 3 é fofo Eu vou mandar o segundo Não posso esperar Estou cansada Me sinto melhor Obrigado por deixar ficar em casa Estou feliz por você sentir melhor Que bom Eu não quero te ver doente Apenas não fique mal acostumado Estou feliz por você sentir melhor Obrigado Você poderia ler uma história pra mim? Eu vou Eu vou deixar o jornal lá Não fique mal acostumado É foda não Tá, não tem mais nada aqui né Bom dia Estou pronta pra hoje É sábado Mas não tenho ninguém Pra brincar comigo Você precisa trabalhar hoje? Mas sim Mas você é uma menina grande Então Isso não deve ser um problema Certo? Eu preferia não Mas tenho que ir Não vou demorar muito tempo As 3 opções É Eu vou trabalhar Não tem como Eu não ir trabalhar Não vou demorar muito tempo Acho que é mentir Porque eu vou Eu trabalho de qualquer forma O 2 Mostra que eu queria muito ficar aqui Mas eu tenho que ir É melhor O 3 é tipo mentir Que eu Não vou Porque vai ser rapidinho O 2 é melhor Eu sei Mas eu gostaria que nós pudéssemos Passar mais tempo juntos Meu Deus Eu tenho que tomar um banho Eu tenho muito que tomar um banho Ela tá sorrindo Que raro Toma um banho Come aqui Minha aqui Minha aqui Minha aqui Minha aqui Minha aqui Bonitinha Trabalhamos Ei Como foi seu dia? Ah Minha barriga tá muito melhor hoje Ai Que legal Bom Mas tenho saudades da Liv Podemos brincar? Vamos desenhar Desenhar Legal Oba Aí Uuuh Nice Casona Nice Desenho Eba Bonitinha É a escola? É a escola então É né É a escola aqui É verdade É a escola É a escola Tá Come uma torrada aqui Você merece Boa Falta muito pra dormir? Não Você já vai dormir Fia A Liv Não era má? Ela tá Ela tá tipo Acho que ela tá relevando A Liv Ser má E agora ela só tá com saudade Da Liv É isso Eu e a Liv Nunca mais voltaremos a ser amigas Será que você poderia ler uma história pra mim? O pior é que eu acho que eu preciso preparar comida, mano Senão no outro dia não vai ter direito Mas acho que dá Acho que dá No outro dia eu... Dá pra... Não, 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 dá Dá pra ler Obrigado Tá Tem um jornal, né? Que a gente precisa ver Ódio intenso É fácil entender o ódio intenso pelos nazistas E isso não foi só porque eles tiraram nossa liberdade Sua ideologia motivou o pior genocídio da história Os nazistas declararam que algumas pessoas eram melhores que outras baseadas apenas em seus genes Adolf Hitler argumentou que pessoas altas e aparência nórdica que ele chamava de raça ariana eram seres superiores e deveriam governar o mundo Hitler criou campos de extermínio para se livrar daqueles que, aos seus olhos, valiam menos Durante a segunda guerra mundial, os campos de concentração nazistas mataram 15 milhões de pessoas Entre elas, quase 6 milhões de judeus, no que hoje chamamos de o holocausto A escala da matança só foi descoberta depois da guerra, mas a maneira como os nazistas espalharam o ódio Contra os seus alvos, era fácil de ver Caralho Caralho Ah, aquele desenho não fica aqui Caralho, moleque Caralho 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 não presta, ela provavelmente sente sua falta também. O que pode ser verdade, porque se for por influência dos outros e medo, ela deve sentir falta, só que ela faz por medo, entendeu? O 3 pode ser... pode ser a verdade. Eu acho, pelo menos. Vendo de fora. O 2, não, é muito agressivo, gente. Coisa muito agressiva, eu acho que é muito ruim. Eu vou mandar o 3. Não acho que ela mude. Que tal irmos dar uma voltinha no lago? Acho que deveríamos dar um passeio no lago. Desculpa estar com tantas tarefas hoje. Não, vamos pro lago. Vamos pro lago, sim. Uma voltinha no lago. De verdade? Eu gostaria de fazer isso. Podemos ir agora mesmo. Vamos lá no lago, moleque. Só vamos, moleque. Ó, o lago, o lago. Ai, meu Deus do céu, olha ela com o cachecão. Eu que fiz, eu que fiz. Ela tá com o cachecão. Ai, mano, bonitinha demais, mano. Puta merda. Desculpe, peixinho, mas vamos te comer. Ai, eu gosto muito dela. Vai, mais um, mais um. Não, uma bota. Isso não é um peixe. Que merda, a gente gastou um. Ai, então eu não quero mais, mano. A gente pegou uma bota. Ela vai comer agora. Ia do céu, você tá morrendo de fome. Tá na um. Toma o mingau. Mais um aí. Passou aí. Eles estavam falando pra mudar o penteado dela. Penteado. Penteado. Pente. Pente. Ah, mudou. Mudou pra... Pra trancinha atrás. Boa, boa. Ele vai tomar um banho, porque... Nossa senhora. Ixi, caralho. Tem que preparar a comida agora. Prepara um peixe. Posso dormir? Calma, filha. Vai comer um... Um sanduba de peixe aqui, ó. Pronto. Gostoso. Vai ter sem história hoje. É melhor você... Dormir alimentada, filha. Salmão. Salma alimentada. Eu não sei o que fazer. Todo mundo me odeia. Não interessa o que eu faça. Quem precisa deles? Você vai encontrar amigos melhores. É difícil, mas... Nós vamos superar isso juntos. Dê um pouco de tempo. A bondade vence sempre o ódio. Caralho, o terceiro legal. Bonitinho. O dois, eu acho que... Não sei. O três, eu achei bem bonitinho. Sabe? O dois, eu não sei. Entendeu? Eu não sei se ajuda tanto. Porque ela já sabe. A gente só tá... Sempre vence. Sempre vence. O três é muito falso? É motivador. É isso que eu tô falando. É motivador. Porque o dois, eu sempre falo. Eu não sei. Mas o três é muito? O três é muito? Talvez o dois, eu não sei. O três é muito infantil. Mas ela tem sete anos. O três é muito infantil. Porque ela é uma criança. Exatamente por isso. Mas o dois acaba sendo também... Capaz os dois darem na mesma no final das contas. Pelo menos no jogo. Mas no jogo da vida, esse é o problema. Eu vou colocar o terceiro, velho. É difícil. Mas nós vamos superar isso juntos. Certo? Olha lá. Eu falei... Ela falou de volta. A gente tá conectado aqui. Entendeu? Certo? Você acha mesmo que vamos conseguir? Só avisou o coração de Karen. Olha lá. Nós somos mais fortes do que eles. Não... Nós... Não... Não temos um ao... Não. Nós temos um ao outro. Deu pouco de tempo... Bugou alguma coisa, hein, gente. Bugou alguma coisa. Não sei. Eu não sei. Aconteceu alguma coisa, eu acho. Nós temos um ao outro. Está bem. Eu não vou deixar que eles me transformem em uma menina má também. Eu fiquei assustada quando os meninos grandes começaram a me empurrar. Os arruinões de cair no chão doeram. Mas meu coração também doeu. E as minhas roupas, você teve que rementá-las outra vez. Por que eles me chamam de menina nazista? Eu não acho que ninguém valha menos. São eles. Eles pensam isso. Eu até acho que... Essas palavras doem ainda mais do que as pancadas deles. E a Liv continua do lado deles. Ela não diz as coisas piores. E ela não me bate. Mas ela sorri para eles. E ela é malvada comigo. Ela não queria que eles dissessem que ela é pobre. Ela... Espero que eles não estejam machucando ela. Talvez o meu pai não seja tão mal. Espero que ele seja um herói. Estou cansada. O Natal é daqui a dois meses. Quem sabe aí está tudo melhor. Foi legal passar um tempo juntos. Eu me diverti. Uma história antes de dormir seria bom. É, hoje não dá não, mano. Está muito tarde. Ah, está bem. Boa noite, então. Caralho, mano. Puta merda. E... Papo... Nossa, mano. Não dá para ter historinha. Eu... Usamos para comer bem antes de dormir. Parar, jogo. Parar. Capítulo terminado. 34% otimista. 19% assertivo. 46% sincero. Você e 64% das pessoas explicaram o nazismo. Você e 43% das pessoas não disseram a Carmen. Para esquecer a Liv. Vocês e 62% das pessoas mantiveram a confiança da Carmen. Dezembrão. Ah, está frio. A gente já tem o cachecol, moleque. É isso, é isso. Está ficando muito frio. Ah, deixa eu ver o negócio. Ah, tem outras comidas. E tem como fazer uma pelucinha de raposinha? Por 150? Puta, mano. É que ela está morrendo de fome. Acho que dá para fazer um desses e ela comer. Fazer o peixe. Vamos com salame. Fazer um peixe para ela. Estou peixe. Nham, nham. Olha aqui para a escola. Como você está indo com os deveres de casa? Os professores estão gostando? Como você está? Os outros estão quitando espaço? Como é que você está na escola? Os outros estão melhorando? O terceiro parece mais... Mais bonzinho, assim. Porque os deveres de casa, ela está indo bem, né? Pelo menos parece. Eu acho que os outros estão melhorando. Eu quero saber, porque passou dois meses desde a última vez que a gente conversou. Bem, eu encontrei um cantinho muito bom para passar o recreio. Então, eles não me pegam tantas vezes. Isso é bom. Ah, entendo. Talvez fosse bom falarmos sobre isso. Ah... Porque isso é bom ou é bom? Vamos convenhamos aqui. O Ah, entendo. Ou talvez seja bom a gente falar sobre isso. Mas eu não sei. Não é bom. Ah, isso é bom. Eu não vou mandar um Ah, isso é bom. Mas forçar, então. O três parece ser muito forçar, né? Forçar a conversar o bagulho. Eu não sei, velho. Eu esconderijinho. Não, provavelmente ela se esconde. É bom melhor que antes. Mas é que tá. Ela não sabe que eu iria responder isso é bom. Esse que é o ponto. Entendo. Eu tenho que ir. Eu não quero chegar atrasado. Tá bom. Ai, meu deusinho. Agora ela tá com cachecol. Bonitinho. Tá, eu preciso comprar. Porque é 150. Mas aí ganha 70. Vou pegar aqui. Já vai dar pra pegar... A raposinha amanhã. Bem-vinda. O cofrinho de Natal. Falta pouco para o Natal. Sim, você tá entusiasmada? Ah, sim. Falta menos de um mês. Tá muito perto. Temos que começar a economizar. Falta menos de um mês. Não é tão perto assim. Mas eu espero. Eu vou receber presentes? Claro que vai. Afinal de contas é Natal. Se você for bom, talvez ganhe um. Vamos ver se temos dinheiro. Não. Claro que vai. É pra isso que serve o cofrinho, não é? Podemos comprar muitos presentes. Alguns, pelo menos. Vamos guardar dinheiro para presentes. Sim, vamos usar o cofrinho. Não mexa nele, tá bem? Sim, vamos usar o cofrinho. Não mexa nele. Está bem. Podemos colocar um pouco de dinheiro nele agora? Sim, vamos colocar 20, 30 ou 50. Vamos colocar 50 agora, velho? 50 eu acho que é bom, mano. 50 já... Nossa, moleque. Bora um 50-aço ali, ó. O que é arfada? É tipo uma respiração cinquentão, mano. Só vai a pelúcia. Mas aí, calma, calma. Calma que temos tempo até o Natal. Calma, calma, calma. Segura. Donate, donate. Arfada, tipo... Ah! Isso é muito dinheiro. É. Você vê. Maluco, né, mano? Você pode vir brincar comigo? Foda que você está com fome, não está, moça? Você não está com fome, não? Sim. Que tal... Que tal... Fazer o dever de casa juntos? Desenharmos alguma coisa? Esconde, esconde. Ai. Ela está com fome, mano. Ela está morrendo de fome. Ai, velho. Desenhar? Desenhar é bom, desenhar é bom. Esconde, esconde. Eu joguei uma vez só com ela. Vamos, 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 esconde, esconde. Está bem. Aposto que você não consegue me encontrar. Vou me esconder. Caralho. Ela se escondeu muito rápido. Cadê ela? Nossa senhora. Tá. Ela se escondeu no mesmo lugar. Tem um cabelinho aqui dela. Estou aqui. Você foi bem rápido. Ai, fofinha. Você vai comer agora porque você está... Nhoque, nhoque. Um sono. Você está com sono? Mas come aqui mais um. Tempo o rosto aqui, ó. Só para dar uma melhorada ali. Mais um carinhozinho na cabeça. É muito fofinha, mano. Tá. Você pode ler para mim aquela história que eu gosto? Se eu não for fazer... Acho que não tem como eu preparar nada, né? Porque, mano... Comida? Não leu o jornal até hoje. Eu vou ler agora. Vai, vamos ler agora. Está muito tarde. Ah, boa noite. Vamos ler. Deixa eu ver o negócio. Ah, eu tenho um cogumelo para... Para fazer. Vai. O que tem aqui? Na imprensa. Quem permitiu a leitura do conto na rádio com uma cena envolvendo uma vadia alemã e um oficial é repugnante, especialmente para nós que sentimos a ira dos alemães e não nos esquecemos de prisioneiros 13 mil de Grine. Porra, valeu, hein? Nossa, valeu para caralho fazer isso aí. Jornal aí, valeu para cacete, mano. Está só uma notícia, mano. Porra. Olá. Oi. Eu vou comprar bastante comida, mano. já sei. Eu vou fazer esse aqui e come os dois. Pega esse aqui. Come esse. Nham, nham. Já está na hora de ir. Não se subestime. Não, mas come. Não vai comer o outro. Ah, meu Deus do céu. Deu o seu melhor hoje? Não se subestime. Deu o seu melhor. Deu o seu melhor hoje. Está bem. Ah, tá. Dá para comer o outro, sim. Come. Oh, nhoque, nhoque. Eu dei uma passada aqui já. Ai, meu Deus. Que fofinha. Não vou fazer hora extra. Não vou fazer hora extra, mano. Porque mais um dia de trampo ou mais dois a gente já consegue pegar a raposinha. Hora extra eu volto muito, velho. Faz. Ganha mais. É, mas eu deixo ela sozinha, mano. Tem tempo até o Natal para a raposinha também. Só o minha. Eu estou sem comida, mano. E de noite não dá para eu comprar comida. Vocês estão entendendo isso? De noite a loja fecha. Eu não consigo comprar comida. Eu já fiz. A primeira vez eu fiz hora extra. Se eu fizer hora extra eu não consigo comprar comida. Não tem porquê eu fazer isso. Meu Deus do céu. Vocês são muito... Vou comprar um pão com salame e um mingau. Dois mingau. Calma. Vocês são muito... Vocês são muito o quê? É precoce que fala. É muito... Muito fogo no cu, mano. Segura aí. Segura o fogo no cu. Salame. Estou em casa. Ah, ela está suja. O Sr. Berg disse que eu fiz um bom trabalho hoje. Ah, legal. Ele até fez um cafuné na minha cabeça. Ah, que bonitinho. Isso é fantástico, Karen. Tenho tanto orgulho de você. Bom trabalho, Karen. Ele finalmente reparou no quão inteligente você é. Não, isso é fantástico. Tenho tanto orgulho. O Sr. Berg é sempre bom para mim. Ele não me insulta como outro professor. Estou indo agora fazer mais trabalho de casa. Caralho, foi. Ah, bonitinho, mano. Olha o pão com salame aqui, ó. Pão com salame, moleque. Ela está suja. Moça, você precisa tomar um banho. Ai, velho. O outro professor é... Sim. Pega a bike, mano. O quê? É hora do banho. É hora do banho, mano. Está bem. Está tudo, está tudo. Que tal fazermos alguma coisa juntos? Vamos desenhar. Vai. Legal. Ah, é o troll. É o troll. É, já está de noite, mas ela vai comer agora. Come, moça. Tem que comer um... Come o pão aqui, ó. Não, não. Come o... Come dois bingais, amanhã você come o pão. Isso. Amanhã você come o pão antes de ir para a escola. Você pode ler para mim aquela história? Vai ficar pão todo dia, mano. Porque você... A gente brincou hoje. Não vai ficar... Está muito tarde. Está bem. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ih, um novo registro no diário. 12 do 12. Defenda o que é certo. É importante defender o que você acha correto, mesmo que você esteja sozinho. Muitos acham mais seguro apenas seguir o mais forte ou o mais popular. Essa é uma das razões pelas quais nosso rei nos impressionou. Quando os alemães invadiram, o primeiro-ministro e o governo consideraram se renderem aos nazistas. Mas o rei Hakon disse que não. E que ele abdicaria se o governo escolhesse cooperar com os alemães. Ele, e não nossos políticos eleitos, escolheu o que achava certo para o povo norueguês. Ó. Caralho, mano. O Hakim. O Hakim. Caralho, mano. Da hora, da hora. Foi contra, foi contra o rolê todo. E até hoje o cara não respondeu mesmo. Eu escrevi a carta e o vigário lá não respondeu. Que porra, né, mano? O dia está bonito lá fora. Jornal. Ih. 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 Uh. Foi só eu falar, mano. Ih. Vai, torre. Torre esse pãozão aqui, ó. Pão gostoso pra caramba, né, mano? Nossa senhora. Toma essa. Vamos pra aqui, ó. Vamos brincar de bola. Porque não tem mais nada. Ah, dá pra, na verdade, arrumar um dos vestidos aqui. Então, porra. Vamos arrumar um pouquinho aqui. É hora de ir pra escola, vamos. Ai, não. Não vou. Eu cliquei sem querer. Acho que eu não deixo que ninguém... Ai, que bonitinha. Não deixo que ninguém te faça alguma coisa com você. Vamos ver, sim. Comprar três desse. Algumas das crianças na escola são legais. Ah, mano. Yes! Caralho, velho. Bom, bom pra caralho, mano. Tá economizando por quê. Preciso de 150 pra uma raposinha de lã. Eles me deixaram brincar com elas hoje. Fico contente que elas estejam mudando de ideia. Isso é ótimo, Karen. Quais crianças? Quem são essas crianças? Não, eu vou mandar. Isso é ótimo. Quais são as crianças? São o Nut e o Ole. E a Berit e a Kari. Olha lá, mano. Tem os nomes. Os nomes, mano. Ah, mano. Que foda. Que foda, velho. Caralho. Bom. Eles foram todos legais comigo. O que vocês fazem juntos? Ah. O que é isso? Isso é ótimo. Eu disse que eles iam mudar de ideia. O que vocês fazem juntos? A gente fala sobre peixe. Ai, caralho. A gente fala sobre peixe. É bom. Gostei das respostas. Foi uma das melhores que você podia ter dado. A Kari adora pescaria. E comemos doces e nos divertimos. Isso é ótimo. Eu disse que eles iam mudar de ideia. Doces? Ah, tudo bem comer doce. Tá bom. Doces? Agora que tem essa pergunta, eu fiquei preocupado, mano. Por que tem como perguntar doces? 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 Não, mas eu vou mandar o primeiro mesmo. Mas do... Agora eu fiquei... Não, é sério. Se não tivesse isso aqui, eu ia mandar o primeiro. Certeza. Mas agora que tem como perguntar, eu fiquei muito encabisbado aqui, mano. Fiquei muito esticuliros. Porque tem um gemidão. É, então. Tem como... Vamos mandar um. Aham. Ah, que bonitinho. Fofinha, fofinha demais, mano. Ela precisa de um banho. Claro. Vou estar no meu quarto fazendo dever de casa. Mas você não comeu. Você nem comeu. Você não comeu. O foda é que agora, ela não comeu. Se eu chamar ela pra comer de novo, vai gastar outra ação. Porque quando você gasta uma ação pra comer, dá pra você alimentar ela bastante e depois faz outra ação. Mas agora que ela cortou essa ação, nem comeu, velho. É o ursinho. É o ursinho que tá aqui, ó. Ah, bonitinho, mano. Nem comeu. Vai ficar com fome. É, não. Mano, mas tem isso aqui. Eu quero muito ver. Hum? É hora de passarmos um tempo juntos? Ah, nada. Você pode continuar estudando. Eu vou... Dar outra comida pra ela, mano. Porque ela precisa comer. Aí, ao invés de ler a história, eu vou... Abrir a carta. Deixar ela estudando mais, não? Porque não muda nada. O copo eu não tenho o que eu fazer. Ela que pergunta quando eu posso colocar dinheiro dentro. Qual é mais um aqui, ó? Ah, é. Gastou mais uma ação. Pronto. Será que tem mais um penteado? Deixa eu ver. Eu ganhei o... Ah, não. Não tem. Não gastou? Certeza que não gastou? Hum. Ah, então vou dar um banho, não. Ela tá toda... Cafunhezinho. Ah, mano. Que bom que na escola tá dando certo as coisas, velho. Vou trocar de roupa ela. Aí. Aí, agora você vai... É, porque... Por que que não... Ah, tá. Vamos ver a carta. Igreja de Fagerstrand. Os atos da mãe de Karen foram um ato pecaminoso. Nós não ajudamos bastardos e filhos do inimigo nessa igreja. Agradeça pela criança se quer estar viva. O quê? O quê? Mano. What the fuck? O que que é isso? Cadê a bike, mano? Pega a bike. Pega a bike lá. Que caralho, mano. Mano, tudo errado. Tudo errado o tempo todo. Quando tudo tá bem, tá errado ainda. Que cacete, mano. Na imprensa, o general Eisenhower declarou que a Eurepa, Europa Ocidental, logo terá tantos soldados que a comunidade soviética seria tola se tentasse atacar. A declaração de Eisenhower foi feita em uma reunião fechada no comitê temporário da Organização do Pacífico em Paris, no sábado. Ó, Eurepa. Quero ir pra minha cama. Ó, mano. Uma história antes de dormir, se tem tempo. Tá muito tarde, não dá não. Ora, mano. Ora, mano. Ora, mano. Ora, mano. Ora, mano. Ora, mano. Ora, mano.